Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais se satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar Salvação pela morte Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada Tens manchada tua alma E não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão 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 ter o gozo dos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida E entregar tua vida a Jesus Trilharás se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar